A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, gente. Nós somos da rede Banzeiro. Banzeiro nasce de uma ideia que a gente tem. Como nós somos ativo urbano, florestal e sempre muito novo como Estado, a gente não tem uma, ainda definido, não tinha, definido uma canção, uma música, um ritmo, um museu criando. E o Banzeiro vem com essa proposta, trazer algo a criando. Só que a minha apresentação, a minha participação, eu não fiz o ensaio dos meninos, eu vou tocar alguma coisa mais antiga, mas logo depois vocês vão ter aí participação do Keren Mendes, da Camila, do meu amigo Sérgio Aquina, e Regina Maciel, como está aqui, mostrando um pouco para vocês o que é esse Banzeiro, o que é o Espírito, por exemplo. E o Banzeiro a gente ouviu falar aqui em silenciamento. Realmente a gente tem esse espaço aqui, isso é um espaço ancestral. Aqui tudo pode acontecer. Aqui é o lugar do imaginúte. Embora nós estejamos dentro do templo do nacionalismo, mas isso aqui é o nosso espaço. Aqui a gente pode fazer acontecer o que a gente tem que entender. Aqui a gente pode até fazer milagres, como ressuscitar pessoas. Então, nesse caso, a gente, são os encantados, mas por um motivo bem simples. Por isso é Banzeiro. Banzeiro é encantado. Por que é que é encantado? Porque é feito por todos. Nós nascemos no leito do Rio Branco. E quem está dentro do leito do Rio Branco, quem mora dentro do Rio é peixe. Então nós somos gente de peixe. Vocês também. Então, o encantado é isso. É aquele que encanta. E o artista, normalmente, ele tem essa função de encantar e de falar as coisas que as pessoas sejam, o que o seu povo sejam. Então, para falar em silenciamento, só para começar esse nosso top, essa nossa viagem de hoje, eu tenho aqui na minha mão um maracá. Silenciado, alguns milênios. Isso aqui é um livro que tem de ser revelado na época certa. no momento certo. E chegou o momento. É o momento das águas. É o momento do Banzeiro. Banzeiro é exatamente isso. É ele que vem para revelar novas figuras, novas personalidades, novas criaturas, nova forma de ver a nossa arte e a nossa cultura. E, para traduzir para vocês o que eu quero dizer, que isso aqui é um livro ancestral, eu vou ler para vocês só uma página desse livro. Você vê que aqui em cima, dessa parte, ele é redondo. O redondo é o símbolo do sem princípio, nem bem, nem fim. Da eternidade. Dentro, o nativo coloca as mais diferentes sementes. Parado, você tem o caos aqui dentro. Mas, bom, é o que é o caos, sai a harmonia, som. Então, tudo isso que a gente vê, nada mais são de partículas diferentes, enxofre, dando formas às coisas diferentes. É como se tudo fosse resultado de um gigantesco encorre no maracá. Energia pura. Então, você com o maracá na mão, você passa a ser a representação simbólica do princípio que gerou tudo isso perceptível. Você passa a ser Deus de alguma forma. Estou usando esse instrumento para falar com vocês porque essa é a linguagem que eu vou dizer. É valorizar e agregar significado para aquilo que nós temos de cultural. Chama de chucar, brilhoso. E assim como tem o ar, tem outras coisas. Mas isso só faz parte desse primeiro processo, dessa primeira conversa que eu estou tendo com vocês. Ou cantar duas músicas, e vou ficar aqui intermediando os meninos que vão estar aqui se apresentando para você. Aqui atrás tem chantes no contrabaixo. Na bateria, Pablo. Aqui, esse grande versátil músico, Paulinho Nova. e aqui, o Michel Marcel que está fazendo aí qualquer coisa que eu não sei que não é o nome disso. Não é mesmo? Vamos para a primeira da noite? É isso aí. Espero que vocês tenham gostoso e que a gente curta bastante essa noite. Vamos nessa aí. e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se todos deputados, federal, se todos senados Se todos deputados, vou dar a ver Se todos deputados, o que vou dar a ver O que vou dar a ver O que fala a lei, obedeça Aplausos Pois é, é isso aí Então dá para fazer uma boa reflexão, não dá? Porque tanto de uma parte contra a outra Se você entender, entendeu Se não entender, não entendeu Pois é, é o seguinte Porque tem uma coisa que normalmente a gente faz Nos nossos espetáculos Que a gente chama de filosofia Filosofia Pessoal que estuda aí É a arte de convencer o outro Que ele não sabia nada sobre tudo E no final o outro fica sabendo tudo sobre nada Vé, chama aqui então A primeira atração da noite A segunda atração Já acaba assim A minha amiga Chama aqui Minha amiga Que vai cantar a música de Narciso Narciso que é o cara que cunhou o nome Bakiri Existem algumas discussões lendárias Sobre esse nome dessa música Mas ele cunhou esse nome Mas ele cunhou esse nome E esse nome que ele causou Bakiri Por isso Agito Bakiri E chamar para vocês então A primeira Bakiriana A minha amiga Camila Cabeça Que vem aí Camila Vamos lá Vamos aprontar a gente Vamos vencer a noite Viva Narciso Augusto E o Bakiri Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E você chegar no horizonte sul, sumiu do mapa, vê se a vida estava pra outro lugar. Cinza fumaça doeu, os olhos por mim, e você chegar no horizonte sul, sumiu do mapa, vê se a vida estava pra outro lugar. E os olhos no meio e o coração não sentir mais amor, e os olhos no meio e o coração não sentir mais amor. Promessa no futuro Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Narciso é uma figura Inacreditável, maravilhosa Agradecer a todo mundo que está aí, não estou enxergando nada A gente vai mandar Canjica Leva embora essa intriga lenga-lenga De batalha perdida Vamos lá, vamos lá! A gente vai mandar Falta um pouco pra esquentar Emananá 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 Chega Aonde vai? Aonde vai você? Aonde vai você? Com esse baixo devagar Com esse baixo devagar Ociente numa rua Chega 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 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Manalá, Manalá Oh, oh, oh Muito obrigada, parabéns Coloimento, parabéns Gerson, aqui é o autor da equipe da organização A plateia que teve aqui Até mais, obrigada Pois é, esse é o banzeiro Uma das primeiras atuações do banzeiro A gente fez no carnaval Há dois anos atrás Quando o James aqui Alô um carro de som E a gente fez então A primeira experimentação do banzeiro Como uma atração Uma festa popular diferente Então essa é a ideia do banzeiro É criar uma festa popular Uma festa que seja nossa Que tenha as nossas coisas E essa primeira experiência foi muito interessante E Gemi Foi uma das meninas Que idealizou essa brincadeira Eu também tenho uma brincadeira de botos Que são quatro botos Quatro noites, quatro botos diferentes A gente tem um embarcação Também é uma ideia do projeto É que é um carro É um barco Com um som antigo trimelétrico Dentro do rio Acre Que a gente fazia na festa Na beira do rio Para os acrianos E usar aquela coisa do Aquele mato de show Que fizeram na frente do palácio Colocar a cobra grande Para sair dali Com os reinos dos encantados Então eu falei em reinos dos encantados Mas tem uma pessoa Muito característica aqui Da gente Que fala muito a nossa víngua É uma figura Que a gente conhece O nome dele Chama-se César Farid Mas ele tem um personagem Que é muito interessante Nesse sentido E eu queria só voltar No assunto do boto É para não sair do assunto Que nós somos todos botos E isso ninguém duvida E você quer saber Por que a gente é boto? E por que que o boto Sobrevive a esses Botismos acadêmicos Essas culturas de massa equivocadas? É porque ele diz algo Que está relacionado a gente Esse mito chamado boto Está ligado a gente Assim como uma pinguaria Curlupia Também estão ligados a gente Quando é que você foi boto Realmente Sem ser esse delírio Imaginante Sem esse delírio Fantasioso Sem esse delírio Subjetivo Que eu estou falando Que nós falamos no Rio Grande Na verdade Você é boto Quando você é criança E está dentro Do lito Da barriga da mamãe Ali você é peixinho E aí você vai sair E se transformar em gente Tanto vai se encantar com o mundo Como o mundo vai se encantar com você Você é um encantado Mas você vai crescer Vai crescer E vai se tornar um Curlupia Ou uma pinguaria Primeiro você vai chegar A fase de uma pinguaria Que é a fase que a gente está Mais ou menos aqui Que é quando você Começa a crescer E ter as suas próprias ideias E a divergir do outro Por que? Eu abro ali Tem o olho na festa Isso representa O ponto de vista só É quando você tem O seu próprio ponto de vista E começa a divergir do outro Tem a boca na barriga Porque você fala Pela sua sobrevivência Você quer Você é capaz De comer o outro Agora deve Revalescer E aí você vai chegar Um pouquinho mais na frente Você vai se transformar Em Curlupia Por que Curlupia? Curlupia tem um pé virado para trás Se você seguir a pegada Do Curlupia Você nunca vai encontrar ele Porque você pensa Que ele foi para lá E foi para cá Então é aquilo que você Começa a ficar mais inteligente E começa a dizer uma coisa E fazer outra Entendeu? Dizem que foi para cá E foi para lá Então quer dizer Esses mitos Estão todos ligados a gente Então A Rede Banzeiro A gente trabalha Estudando esses mitos Valorizando eles E tirando o significado deles E agregando os novos significados Conforme o nosso tempo E agora para vocês Vou chamar aqui Tá Camila está me chamando aqui Tá Então vou chamar Como é que vai Ah, vou dar o microfone Para ele lá dentro Vai ser esperto Então A noite vai continuar encantada Vamos trazer para vocês Mais um Das Estrelas do Banzeiro Vou trazer para vocês Essa figura Essa figura Antológica Que se chama Zé Jarina Pode ir Já? Pode sair? Já? Vou sair Já saí Já saí Já saí Já saí Na culeira E em balsa de banandeira Me atraquei Na cameleira É balseiro É correnteza Refiquete de primeira Fui achar minha petisqueira No espinhel, no mapear Esté, acorda, Esté Olha, Esté Que a água está subindo E o trapicho está subindo Lá no meio do Igarapé Nas cabeceiras está caindo muita chuva É sinal que ainda está vindo muita água Zé Manfé Esté dizia bem na toca da judia O orgulho que ela tinha Era esse Igarapé Bem antes do lixo cobrir todo trapicho E sem falar da privada do seu zé Maravilha É Chico aqui, é Chico lá Chico aqui, Chico aculá Esta alma não transcende É muita gente pra agarrar O Chiquinho conhecia O caminho da privadinha Tinha cascada de acobá E canterinho de cibolinha E sabubo no cavato Do paiol lá da menina E o tempo está passando Está tudo civilizado E o caminho do Chiquinho Está todo modernizado Tem casco pra todo canto Plástico pra todo lado Ei Chico, acorda Chico Acorda Chico Só pra ver quem está passando Acorda Chico Acorda Chico Só pra ver quem vai passar É muita tora Tá passando toda hora No manejo dessa flora Nem cibol vai escapar Minha filha já dizia Que o mestre já fazia profecia No ano de 72 Por quê? O Acre vai virar pastor de molho? O Acre vai virar pastor de molho? O Acre já virou pastor de molho Ainda que ele procurava Dar uh O Acre vai virar pastor de molho É muito legal O Acre vai virar pastor de molho Eu acreito Pois é É muito legal O Acre vai virar pastor de molho Eu acreito Não deixe de tapar aqui, deixe de Big Brad. Deixe de Big Brad. Filha, lá nessa televisão, estou falando do tipo, não é de Big Brad. Filha, lá nessa televisão, estou falando do tipo, não é de Big Brad. Filha, lá nessa televisão, estou falando do tipo, não é de Big Brad. Para fazer uma pepêta Para vender no Pi Nari Que vai ficar Assim o uso da guarda acolha Para fazer uma pepêta Para vender no Pi Nari Confia Não é mais pepêta Agora é o Breeoken Coacidal Confia Está num combate Na identidade cultural Confia Não é mais pepêta Agora é o Interesting Coacidal Confia Está num combate Na identidade cultural Eu quero é ver o que vim de macaxeira Vou lascar o laço e vejo aqui no frito se lhe dá E vou ficar bem aqui a noite inteira Vou ficar bem do que me brincar nesse arraial E vou ficar bem aqui a noite inteira Vou ficar bem do que me brincar nesse arraial Oh filha, não é mais que ele agora é que me coitou Oh filha, tá me perdendo a identidade cultural Oh filha, não é mais que ele agora é que me coitou Oh filha, tá me perdendo a identidade cultural Oh filha, não é mais que ele agora é que me coitou Oh filha, tá me perdendo a identidade cultural Oh filha, não é mais que ele agora é que eu me coitou Ouvir a Secretaria Resistência Cultural Maravilha! Valeu! E viva a Resistência Cultural! Maravilha! 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 E não tem que passar essa época então, a cor dentro e eu, o que que é pra ver? O velho? Mas aí, a gente vai improvisar então, tá? Pode ser? Só pra lembrar daquela bicha velha que vai falando, que com o computador e vez que eu tava com ela, quando eu vi ela morando naquela calça toda apertada, em tempo de gravatar as partes. Aí eu vim com essa bicha velha que estiver com isso comigo, vou pra estourar ela. Aí eu trevessei a mão, e aí ela trevesou quando chegou até Calrón, quando chegou na parada final do Calafate, ela já desceu se atracando, ficava mais velho, mais velho, mais boa do que, o cara não tinha nada mais velho. Aí eu fechei a mão, o terminal do Calafate. Fechei a mão, batia no interno, quando ela entrou, e disse, olha maninha, tudo é corteão, mas bicho velho, vou dar uns travessos aqui. e aí 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 Bande, bande, bande Ela foi de capa Foi qualquer coisa que mandou Bande, bande, bande Bande, bande, bande Valeu, galera! Obrigado, Andarim! Um beijo no coração! Obrigado por vocês! Bande, 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 bande Bande, bande, bande Bande, bande, bande Aplausos 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 Valeu, Cé! Aí a gente tem, essas são as figuras que a gente tem E que a gente tem que ter alguma coisa que é muito nossa E quando a gente come fazer algo nosso De repente alguém diz, não, mas o sol, não sei o quê Mas a partir do momento que a gente fala das nossas coisas As nossas coisas são diferentes das coisas de São Paulo, do Rio Então nós já estamos sendo diferentes nesse sentido Então, e a gente tem discussões Outras discussões que a gente está vendo, está ali atrás A gente tem a biotecnologia das que vigiarem a genética Você já imaginou se de repente, para a gente acabar com essa questão da crise de energia no mundo A gente usasse aquele mecanismo que tem um buraquê E a gente conseguisse fazer eletricidade com o próprio corpo Existe essa possibilidade Ou de repente está tudo escuro aqui, apagou tudo A gente usava aquele mecanismo do vagadudo A luminescência, é Ou de repente você tem um braço cortado E quer fazer nascer um mundo novo Aprende lá com um galão, perto do rabo Nasce outro Outra coisa, o mundo está crescendo E as cidades estão ficando pequenas Aonde é que vai caber tanta gente? Se a gente vai dar para olhar a borboleta A borboleta, ela tem a auto-mutação Ela tem uma questão da engenharia genética Lagarta que se transforma em borboleta Então, isso é manipulação genética Tem também a fomiga Que também trabalha com manipulação genética Que transforma em borboleta com ácido Você já viu o termo de júri? Então é isso Então é isso que está tudo aí De repente você quer assistir um programa lá no Rio O show que está acontecendo no Rio de Janeiro Está dizendo bem Os índios têm o estilo de humor, que é a internet A gente pode usar telepatia Ou clara evidência para audiência Então, isso são coisas que estão dentro da gente como ser humano E isso é coisas que a gente pensa dentro do banheiro São coisas que a gente tem aqui Que tem bastante valor E se a gente for pesquisar A gente pode criar coisas bastante interessantes Mas, o assunto aqui é música E a gente vai trocar essas ideias Porque estamos aqui dentro do ensino do conhecimento Vou chamar aqui para vocês então A menina é perônica padrão Já mudaram a senhora para organizar O que é perônica? Perônica para a gente continuar esse escritório Perônica padrão Então Aí Com vocês aí Perônica padrão Valeu preguiça Boa noite Eu fui a doada Eu fui ir a doada Eu fui ir a doada Na Amazônia que apaixona milhões de corações Eu vi o encontro das águas no rio dos sonhos Vi a natureza nua e o sol se formou Para deixar desmontar a rua e as estrelas De norte a sul, a missão é duas donadas No imenso quanto azul Vim, chacalha e azul Com cor de rosa e agosto No e nationwide Eu vi a lo Vai A lo Attán O timo da extra rascada Com medo das cascaram Liga-lá, águas, liga-lá Fugindo mais águas-trasas No meio das águas-trasas Vi a cera concheira Repentindo o seu brinco Nas águas-trasas Liga-lá, águas, liga-lá Sem brancos-trasas Vi a passar Pouso e o povo abraça Quem vê o céu na glória Na mesma sonha Eu vi a lua-lá Na lua-lá Eu vi a lua-lá Na lua-lá Fugindo mais águas-trasas No meio das águas-trasas No meio das águas-trasas Vim, mas já estou estressado No meio das águas-trasas No meio das águas-trasas Vim, mas já estou estressado Vim, mas já estou estressado Eu vi a lua-lá Na lua-lá Vi a lua-lá Na lua-lá Na lua-lá Na lua-lá Na lua-lá Na lua-lá No meio das águas-trasas 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 E quem sabe mais? No meio das águas-trasas Mas doga com Nacho-Trasas Por favor, checa e porque deformation é uma ataúha No meio da reputação Verificabilidade Valeu, mais Por favor, por favor, E que comendo fogo de caroço de açai 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 Má pinguaí, má pinguaí, má pinguaí, má pinguaí Vivi comendo um pouco e cada um subi a sair Pode vir, então é isso aí E ali a gente vai ter mais uma atração A próxima atração ia ser uma menina que está sempre com a gente Que chama Regina Maciel A Regina é o seguinte, a Regina representa a cobra Ela representa a estitora Então dentro desse movimento todo, ela representa a estitora O que é a serpente? O que é a cobra? Desde o tempo mais antigo Desde o tempo mais antigo A cobra simboliza um movimento, um vibrante ao mundo Então, se vocês estão nos ouvindo e nos entendendo É graças a cobra Essa serpente que vai até vocês, até seus ouvintes Então isso, e esse negócio de serpente é uma coisa bem interessante Você sabe o que é a realidade? O que é a realidade? Aí a gente vai começar Então como é panzeiro Vou fazer um pequeno exemplo aqui Tem um rio de água correndo aqui Tem um senhor que vai todo dia lá pescar para pegar peixe Tem uma senhora que vai todo dia lá pegar água para fazer as coisas em casa E tem uma criança As crianças contam que ela é muito doida Então para cada um daquele O rio tem um significado diferente Mas o rio é só uma poção de água correndo Mas para cada um ganha um significado diferente Para aquele que vai pescar, vê o rio com um prato de comida É da onde ele tira o alimento Ele vai lutar para que aquele fique sempre livre Para que ele tenha sempre que comer E para aquela senhora que vai pegar água Já vê o rio com um amigo E ajuda a lavar louça, passar fã, cruzeiro, medeiro e etc E para as crianças, vê o rio como um prato de diversão Onde vão se divertir Então para cada um, o rio tem um significado diferente E assim somos nós Só que nós, dentro desse rio Colocaram umas cartas De formatação de seres E aí a gente vai ser formatado dentro desses seres E sai de dentro do rio E começa a dar significado para o que eu tinha que tomar dentro É que ele é prefeito, governador, deputado, presidente, juiz, advogado, professor do serviço Na verdade, nada disso existe Isso é tudo fruto da nossa imaginação Assim como os valores E a gente fazer é mais ou menos isso A gente está um pouquinho Um passo nesse aconturamento principal E tentando limpar o nosso rio Para que ele morra sem poluição O rio disponível, uma água viva Isso é a serpente Passando a mensagem para vocês É isso que representa a religião É essa mensageira Você só tem a mensagem se existe a serpente O vibrante, a onda E agora eu vou chamar para vocês A atração Uma da nossa cita bíblia Uma das idealizadoras Que nós tratamos muitas ideias Para se juntar nessa brincadeira Que é uma menina que eu chamo aqui Que é de Deus Que é de Deus Que é de Deus Princesa que é Bíblia Princesa da R$ Essa é a minha mãe que está aí, do Banzeiro. Prazer estar com vocês, prazer estar com a Rede Banzeiro essa noite. A gente considerou um presente participar deste simpósio, especialmente depois da abertura, onde nós ouvimos a palestra do doutor que veio da Bolívia e ele mostrou o carnaval que ele estuda dos grupos tradicionais da Bolívia, dos grupos indígenas. Então, aqui a gente ainda tem essa resistência, ainda resguarda essa cultura através dos nossos idosos, dos baques do Acre, da Marujada, do Jabuti Bumbá, da família Farias e aqui o Baquiri, que é uma reunião de compositores e a gente espera transformar isso aqui no nosso carnaval regional. A gente conta com vocês pra participar, pra dar força pra gente. A cidade do ano se põe a subir, subir, subir A outra verdade se põe a descer, descer E conta a história do povo daqui Te ter castigado, evitado a subir A outra verdade do ano se põe a subir, subir, subir A outra verdade se põe a descer, descer E conta a história do povo daqui Te ter castigado, evitado a subir E aí, oxe, não leva embora Esse rio que você nos deu Pra chegar, pra plantar, pra colher, pra nadar, pra pescar Oxe, transforma em venas Em tanta areia e limpa os cultos do rio Corriu nas ruas, nas barranqueiras, sul e seringás Foi atrás, foi atrás, foi atrás Dos finais, chiva Foi atrás, foi atrás Dos finais, chiva Outra metade do ano se põe a subir, subir, subir Outra metade do ano se põe a subir, subir, subir Outra metade se põe a descer, descer E conta a história do povo daqui Te ter castigado, evitado a subir Oxe, não leva embora Esse rio que você nos deu Pra chegar, pra plantar, pra colher, pra nadar, pra pescar Oxe, transforma em venas Em tanta areia e limpa os cultos do rio Corriu nas ruas, nas barranqueiras, sul e seringás Foi atrás, foi atrás Busquem mais Busquem mais Chuva Foi atrás, foi atrás Busquem mais Chuva Busquem mais cuid Licata As Dese mue Nessa vontade de fazer carnaval regionalizado, a gente compôs boto e água de cheiro. Clenilson Batista, em sua homenagem, querido. 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 da testa, posso te ver, meu grito é encantado, vai encantar você, com lendas e mitos vou te servir, vou criar água de cheiro, vai rolar no ar que vir, vem o branco, vem, o branco vem, vamos testudiar, quatro dias de folia, só não deixa a cobra grande te pegar, vem o branco, vem, vamos testudiar, quatro dias de folia, só não deixa a cobra grande te pegar, se você deixar, o carnaval vou te fazer feliz, até quarta-feira vou beijar você, só a magia me dá vencer, só com o olho na testa, posso te ver, meu grito é encantado, vai encantar você, com lendas e mitos vou te seduzir, vou ter água de cheiro, vai rolar no ar que vir, vem o branco, vem, vamos testudiar. Vamos testudiar, quatro dias de folia, só não deixa a cobra grande te pegar, vem o branco, vem, vamos testudiar, quatro dias de folia, só não deixa a cobra grande te pegar. Vamos testudiar. Vamos testudiar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o Pacto de Marcha Através de... Somos todos discípulos de Antônio Pedro Mas o principal deles é Alexandre Ancelo Para quem eu peço palmas Para o nosso arte educador querido Que está decodificando Está nos ensinando os Pactos do Acre E a gente vai fazer dança em homenagem Ao Antônio Pedro Com o Chote da Aralinha É assim que chama? Marcha da Aralinha Marcha da Aralinha O Antônio Pedro Que não pôde vir na terça-feira E na sexta-feira A gente tem Essa galera toda aqui O Zé Jarina, a Verônica, a Camila O Clay Nilson Batendo papo aqui a partir das duas da tarde Aqui mesmo No Ampiteatro Achei a opção Antônio Pedro Que está doente Vamos salvar, guardar os velhos Não só os patrimônios materiais Os imateriais Da alma e do espírito Quem gostou, dá um gritinho aí, gente Vamos lá, tá bom? A gente gosta Direção Sênica, Regina Maciel Vem da Aralinha, Regina Vem, 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 vem Vem dançar, Regina 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 O favor do charango aqui O favor do charango A Regina vai fazer uma performance O simpósio vai até dia 7 E eu recomendo Matheus Aleluia Às Oito Às sete da noite Aqui Nesse lugar Lá do Tincuãs, na Bahia O fashion de sexta-feira Não percam, amém Vamos lá Caxigava no escuro, põe o estrompo de romontos Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Caxigava no peado, cadeiro onde as ovelhas morriam, a merinha escondeu No outro das balancias, casse e fecha, casse e sábado, domingo por todo dia Cuida com esse remônio, chegou da feira, meu dia Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Eu era cíli, eu era, eu era cíli, eu sou Eu dali, dali, eu dali, eu dali, eu dali, eu dali, eu tô Vou embora, vou embora, pra mim até que eu vou Eu aqui não sou querido, lá na minha terra eu sou As meninas lá me chamam, cantar e o meu amor Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Perguntei ao caderno, onde as ovelhas seguiam Caderno, 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 caderno Tô me rindo por todo dia, me dá com esse meu amor Seu outra feira, eu digo Me faltou amar a velha, que era a mãe da pedaria Me faltou amar a nova velha, essa que eu queria Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Choarara, choararia, quanto mais eu cantara, mais a hora é bonitinha Salve a imediade cultural do Arco Salve os nossosバques, baiobados Salve a imediade, caranterão, cabão, meu tio Otávio, meu amado Paulo Nobre, James Fernandes, da Pablo Galarino, da Luzubrigana Sexta-feira, essa galera aí se encontra de novo com vocês pra trocar essa ideia. A gente espera vocês pra bater palco. Jams, vem logo, Jams. Falo. Muito obrigada. Até amanhã, Jams. Tá acabado aí. Música